Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 1º de novembro. Foi realizado agora há pouco o leilão da rodovia de integração do Sul. Quem acompanhou é o repórter Ney Pereira, direto de São Paulo. Ele traz pra gente agora os detalhes ao vivo. Oi, Ney. Boa tarde pra você. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Pois é, Renata, o leilão foi vencido pelo grupo CCR, que tem várias concessões de rodovias em todo o país. A empresa ofereceu uma taxa de pedágio no valor de R$ 4,30, cerca de 40%, mais de 40% abaixo do valor máximo estipulado pelo governo, que era de R$ 7,24. Foram cinco empresas disputando esse leilão da rodovia de integração do Sul. A empresa vencedora vai ficar responsável pela recuperação e manutenção da rodovia pelo período de 30 anos. Além disso, ela vai ter que duplicar os 225 quilômetros de pista simples que tem essa rodovia. A rodovia de integração do Sul tem um total de 473 quilômetros e corta 32 municípios do Rio Grande do Sul. Bom, esse empreendimento aí deve entrar em investimentos, o investimento previsto é de R$ 7,8 bilhões. Deve gerar ainda 4 mil empregos diretos e 8 mil indiretos. O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, participou do leilão e disse que o governo trabalha para gerar empregos com segurança jurídica. Vamos ver um trecho da entrevista do ministro. O processo regulatório, o processo de organização, a modelagem, ela vem melhorando. E essa também dá mais um passo no sentido de garantir segurança, de garantir a possibilidade de que nós tenhamos procedimentos que nos deem segurança. que deem não só a população ao governo, mas, sobretudo, aqueles que precisam desta segurança, da segurança jurídica, das regras claras, para que se sintam seguros nos empreendimentos que fazem, porque todos eles são empreendimentos de longo prazo. O objetivo do programa sempre foi garantir investimentos, porque nós acreditamos, diferentemente daqueles que praticaram a nova matriz econômica, que o que gera emprego é investimento. O que gera emprego é crescimento. O investimento estimula o crescimento e o crescimento gera emprego e cria um ambiente para melhorar a produtividade. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço que revela queda nos números de acidentes graves e mortes nas estradas federais de janeiro a setembro deste ano. De acordo com o governo, os dados são resultado de reforço na fiscalização e também de campanhas educativas. O Brasil tem 71 mil quilômetros de estradas federais. É a quarta maior rede rodoviária do mundo. São quase 100 milhões de veículos em circulação no país. E o grande desafio é reduzir o número de acidentes. A Polícia Rodoviária Federal vem desenvolvendo uma série de ações para conscientizar o motorista que já estão dando resultados. O incremento sim de 50 milhões de reais na área de tecnologia. Além do que, adquirimos também 650 novas veaturas. E estamos trabalhando também de forma mais integrada com outros órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. De janeiro a setembro deste ano, em relação ao mesmo período de 2017, foi registrada uma redução de 15% no número de mortes, 10% de feridos e de 22% no número de acidentes. Nos primeiros nove meses deste ano, a Polícia Rodoviária Federal fiscalizou mais de 7 milhões de veículos e também investiu na educação no trânsito. Uma campanha em todo o país quer conscientizar motoristas sobre os perigos da falta de atenção, excesso de velocidade e não cumprimento das regras de trânsito. Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco. Além de veicular em TVs, rádios e internet, a nova campanha estará nos jornais impressos e aeroportos em todo o país. Um dos vídeos alerta, por exemplo, sobre os perigos da falta de atenção. Descanse antes de pegar o volante, dirija com responsabilidade e conte com a gente nas estradas. Hoje, com o advento do celular, antes as pessoas ouviam apenas com o celular. Agora, como tem imagem, elas desviam o olhar da estrada e isso aumenta a possibilidade de acidentes. Por isso mesmo, não use celular quando estiver dirigindo. Em segundo lugar, os próprios pedestres, que também andam em caminho, olhando para o celular e desatento. Isso aumenta a possibilidade de ocorrência de incidentes. Afora disso, a bebida e também o desrespeito à regra do trânsito. Há quase três anos, a cidade de Mariana, em Minas Gerais, sofreu o maior desastre socioambiental do país. Mais de 32 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração foram lançados no meio ambiente, com o rompimento da barragem de fundão da mineradora Samarco. Em resposta ao desastre, foi criado um comitê interfederativo presidido pelo Ibama. Ele tem a função de orientar e validar os atos da Fundação Renova, instituída pela Samarco e suas acionistas, para executar as medidas de recuperação. Nesta quarta-feira, o comitê se reuniu aqui em Brasília. Em 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem de fundão da mineradora Samarco deixou um rastro de destruição. A vida dos moradores da região de Mariana, em Minas Gerais, foi transformada pelos poluentes que ultrapassaram a barragem de Santarém até o Rio Doce. Dezenove pessoas morreram e os danos socioambientais foram incontáveis. Hoje, quase três anos depois, representantes do comitê que acompanha a reparação às famílias e ao meio ambiente falaram com a imprensa sobre as ações que vem desenvolvendo. Já foi determinado pelo comitê que a Fundação Renova deve repassar mais de 53 milhões de reais para gastos extraordinários a 39 municípios, sendo 35 em Minas Gerais e 4 no Espírito Santo. União e Estado já receberam da Renova cerca de 20 milhões de reais, o que representa 74% do previsto também para essas ações, que foram executadas até março de 2016. Das 21 mil famílias cadastradas, 7 mil começaram a ser indenizadas. O CIF tem se posicionado pedindo para a Fundação Renova, na verdade, requerendo, determinando a Fundação Renova que consiga maior empenho em termos de agilidade no programa das indenizações. Obras de reconstrução e de recuperação ambiental estão em andamento. Além de monitorar a qualidade da água, o Programa de Recuperação de Nascentes assegurou a proteção de mais de mil nascentes. A meta é atingir 5 mil em 10 anos. Ao todo, são 42 programas socioeconômicos e ambientais, com a aplicação de 20 bilhões de reais em 15 anos. Houve uma dedicação enorme na fase emergencial da ocorrência do rompimento até final de 2016 para evitar novas tragédias. Então, teve um esforço sobre-humano em relação às ações de construção dos barramentos adicionais, do DIC-S4, dos plantios emergenciais para a contenção da lama, para a lama não ir para a calha principal do rio. Então, toda essa fase emergencial foi bastante bem sucedida. Hoje, o risco é nulo, não existe risco de novos rompimentos ou de uma tragédia ainda maior na região. Mais de meio milhão de pessoas vão fazer o Enem este ano. A primeira etapa será neste domingo e os estudantes devem ficar atentos alguns detalhes, como, por exemplo, o início do horário de verão. Uma verdadeira operação de guerra para garantir que mais de 5 milhões e 500 mil inscritos façam com tranquilidade a prova do Enem. São 600 mil pessoas trabalhando em 10 mil locais em todo o Brasil. Neste domingo, dia 4, os inscritos vão fazer a prova de linguagens, códigos, ciências humanas e redação. No dia 11, é a vez da prova de matemática e ciências da natureza. O Ministério da Educação ressaltou que os candidatos precisam ter ainda mais atenção neste ano com o horário da prova. É que no domingo começa o horário de verão. Os portões vão ser fechados a 1 da tarde do horário de Brasília. E quem mora em estados com fuso horário diferente deve ficar atento. Quem mora no Acre, por exemplo, e em alguns municípios do Amazonas, tem que passar pelos portões até às 10 da manhã. Em Rondônia, Roraima e no restante do Amazonas, às 11. No Pará, no Nordeste, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, os portões fecham meio-dia. No restante do Centro-Oeste, como em Goiás, no Sudeste e no Sul, os portões fecham a 1 da tarde e a prova começa 1 e meia. No dia da prova, além do horário, fique atento. Não se esqueça do documento de identificação com foto. A carteira de identidade digital não vai ser aceita. Leve também a caneta preta com um tubo de material transparente. Saia cedo de casa, com tempo, para quem mora lá longe, lá no meu Amazonas, que pegue o barco, a canoa antes para chegar no local de prova, mas que tenha tranquilidade, que não esqueça o material, não dá para você esquecer o material e chegar na prova, faltar a caneta esferográfica de cor preta com o tubinho transparente. Para que não haja problemas na segurança, um centro integrado de comando e controle da Polícia Federal, que já funcionou em outros eventos como a Copa do Mundo, vai atuar também no Enem. Nós vamos estar integrados com todas as polícias, porque nós temos segurança em todos os estados, cada estado tem o seu plano. desde abril, que nós estamos coordenando isso com...